Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Diga Joy. Hoje eu vou resenhar aqui pra vocês, eu vou testar juntinho aqui com vocês o produto baratinho da Shopee. Então assim, o hidratante facial. Gente, eu gostei muito. É muito baratinho. Acabou de chegar aqui pra mim na encomenda, eu vou abrir junto com vocês e a gente vai testar junto. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou pedir pra vocês se inscrever nesse canal. Mulher, agora que você me encontrou, não me perde de vista aqui mais não. Então, se inscreve, é de graça, assim, você me ajuda, eu te ajudo com dicas bacanas, sempre vai ter dicas bacanas aqui pra você. Dá o seu like também, se você puder, isso me ajuda muito. Ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu tô essa cara do bagaço mesmo, porque eu vim sem maquiagem pra quê? Pra passar o hidratante no rosto. Acabei de lavar meu rosto agora pela manhã. Agora é 10 da manhã, acabei de acordar assim, eu acordo lá pelas 10, porque eu trabalho à noite. A única coisa que eu passei, não vou mentir, lógico, é um corretivo e um pouquinho de batom, assim, só pra não assustar tanto, né, gente? Não gosto de aparecer aqui sem maquiagem. Gente, eu tô com a minha varanda aberta porque tá calor e a ansiedade? Tem uma notícia muito boa pra você, vai piorar. Ai, vocês viram a onda de calor que tá chegando? É, quando vocês verem esse vídeo, provavelmente a onda de calor já está chegando ou já está passando. Ai, eu deixei a minha varanda aqui aberta pra correr um ar, mas não tá correndo ar não, gente. Não tem um vento de Deus aqui. Ah, simbora. Oha! Esse aqui, gente, é da Eco Spa. Tem rosa mosqueta, extrato de arroz, camomila, semente de uva, ácido salicílico e depantenol. Ou seja, é um clareador e também ele é bom pra hidratação e também pelo ácido salicílico, depantenol é bom pras acnes, né? Acne, cravinhos. Enfim, gente, comprei na Shopee, o link vai tá aqui abaixo. Mas calma, deixa eu resenhar primeiro, né? Tá aqui abaixo. Custou R$18,90, ele tem 60 gramas. Eu gostei muito do pele de porcelana da Acoquechi. Ele tem a mesma proposta, os mesmos componentes. Ele ainda tem um pouco a mais de componente, de coisas, de ingredientes. Porque o pele de porcelana, ele tem rosa mosqueta e extrato de arroz. E eu já gostei muito, só que ele vem 30 gramas e custa R$30. Esse tem 60 gramas e custa R$18,90. E tem também o extrato de arroz, o rosa mosqueta e ainda mais essas coisas, né? Semente de uva, assalicílico, amomila. Então, deveria ser muito bom. Espero que seja. Porque se for, gente, é um super baratinho aí da Shopee. Se tiver a mesma proposta e fazer o mesmo efeito do pele de porcelana, estamos feitos, gente. Ó, vem a colherzinha, que é bom pra gente não contaminar o produto. Vamos lá, então. Hum, cheirinho é muito gostoso, viu? Ó, parece ser bem consistente. Uma vez passa, eu faço o quê? Meto o dedão. Ah, gente. Vamos ver aqui. O cheirinho é gostoso. Vamos ver a textura na mão, depois eu vou testar no rosto. Hum. Igual um hidratantezinho comum, mas parece ser um pouquinho mais oleoso. Hum, tá parecendo aquele hidratante da Nivea. O que você vai passando, vai passando, não vai absorvendo, não vai absorvendo. Parece que não vai absorver aqui, tá tudo branco ainda. Agora eu vou testar no rosto, tá? Passar por cima do corretivo. Aí, nítido o corretivo com a base. Fica nítido agora. Com o hidratante. Olhinho de panda. Não tava aparecendo. Mas eu fui sincera. Falei pra vocês, eu passei corretivo e batom. Pra não ficar muito ruim. No rosto, já senti mais sequinho do que na mão. Ó, na mão tá começando a secar. É só na hora mesmo que dá oleosinho. Na mão já começou a secar, gente. Parece que vai dar ruim, mas já começou a secar. E o rosto tá mais sequinho. Não sei se aplicou, eu falei pra vocês. Eu tenho a pele normal, mista. Agora no verão tá meio normal, mista. Dá uma oleosidadezinha aqui no queixo. Ó, secou. Vocês viram que na hora tava molhado? Ficou parecendo de buco certinho, meu corretivo. E agora que secou? Agora vocês viram que secou. Na pele. Secou aqui também na mão. Ó, secou. O que que eu achei? Eu achei que ia dar muito ruim. Porque parece que vai dar muito ruim. Parece que é muito oleoso. Você começa a passar, principalmente na mão. Até que no rosto não foi tanto. Foi mais instantâneo. Você vai passando e você fala, meu Deus, isso aqui não vai secar, né? Você acha que não vai secar. Fica muito oleosinho. Mas depois a gente seca. À medida que você vai espalhando, vai absorvendo e vai secando. Já tá sequinho. Mas não tão sequinho quanto o da coquexi, tá? O da coquexi é mais sequinho. O da coquexi some da minha pele. Parece que eu não passei em nada. O da coquexi não fica nem um tiquinho grudento, assim. Parece que eu não passei em nada. Parece que eu acabei de lavar o meu rosto. Fica sequinho o da coquexi. Vamos lá, gente. Considerações finais depois que eu já finalizei de aplicar. No começo parece que ele vai dar muito ruim. Ele parece oleoso. Principalmente na mão. Até que na pele, assim, quando eu passei, não foi tanto, não. Mas na mão foi. Eu falei, caramba, não seca. Parece até que vai dar ruim, mas não dá. Ele é sequinho. Ele seca na pele. Então eu acredito que pele oleosa vai gostar, assim, de usar. Outra coisa. Ele diz aqui que é um creme noturno, né? Não tem nada que fala que não possa passar durante o dia. A composição deles. Primeiro lugar. Colágeno hidrolisado. Então tem colágeno. Olha que bacana. Ácido salicílico. Depantol. Óleos de rosa mosqueta. Semente de uva. E erva doce. É isso que ele tem cheirinho, gente. E erva doce. Extrato de camomila e arroz. Glicerina vegetal. Palmitato de cetila. Álcool. Polissobato. Água. Sequinho, sim. Ele é bem sequinho. Eu sinto, assim, igual falei pra vocês. A minha pele tá hidratada. Eu sinto uma hidratação na minha pele. Não tem nada que... Não é como se não tivesse nada. Eu sinto hidratação. Igual quando eu passo os cremezinhos da Nivea. Se você já passou o cremezinho da Nivea. O Nutritive. E até o Pelissadiante. Você sente, né? Que tem uma hidrataçãozinha ali. Não fica pegajoso, oleoso. Não. Não fica. Mas você sente que tem uma hidratação. Você sente que tem algo ali te hidratando. É a mesma coisa, tá? É sequinho. Mas você sente que tem a hidratação. Já a pele de porcelana. Que eu gosto muito da CoquiX. Você não sente nem que tem uma hidratação ali. Ele some da sua pele. Ele desaparece. Não parece que você tem nada na sua pele. De verdade. Não parece que você tem nada. Não parece que você não passou nada. Parece que você só lavou o rosto e tá tudo certo. Tá sequinho, assim. O pele de porcelana é assim. Esse aqui você já sente a hidratação. Até porque ele tem óleo, né, gente? Ele tem óleo de rosa mosqueta. Óleo de semente de uva. Que são ótimos clareadores hidratantes. Já aproveita. Se inscreve no canal. Porque daqui 30 dias ou menos. Em 15 dias eu vou voltar aqui pra falar. Se compensa esse hidratante. Porque se compensar, meu amor. Você tem um potente hidratante. Você não precisa nem fazer misturinha, não. Aí, ó. As misturinhas que eu já falei. Como potencializar seu hidratante aqui no canal. Você não vai precisar nem potencializar. O hidratantezinho baratinho desse aqui. Que já contém todos os olhinhos que você precisa. Num potinho por R$18,90. Então, assim. Já se inscreve. Porque daqui 15 dias, 20, 30 dias. Por aí. Eu vou voltar aqui contando pra vocês o meu relato. Do que que eu achei. Se eu achei ele muito bom. Tanto quanto produto da Nivea. Ou da Kokechi. Porque o da Kokechi foi o melhor que eu testei até hoje. Bom, pessoal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Já me estendi muito pelo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida. Só se inscrever aqui pra mim nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer de te responder. Né? Meu Instagram também tá aparecendo aqui. Se você quiser. Pode me seguir lá também. Você vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vinda lá também. Bom, pessoal. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.